Música Amor no coração, então Fale comigo, tudo o que chamamos de épico Foi uma decisão Extravagante Que alguém tomou Nós já fizemos esse culto E eu fiz algumas perguntas como O que vão falar de nós? O que os nossos filhos vão falar de nós? Qual o legado que nós vamos deixar? Nós estamos enxergando os portais Nós estamos ouvindo a voz de Deus Nós estamos tomando a decisão As decisões Que precisamos tomar agora Será que nós estamos fazendo exatamente Porque eu já falei Que os cristãos não mentem Eles cantam mentiras Porque nós adoramos E nós dizemos Vamos adorar E vamos proclamar a grandeza Do Senhor no domingo E chega na segunda Nós começamos a proclamar os problemas O que está acontecendo no mundo No país O que o governo está fazendo O que o governo está fazendo Não está fazendo As dificuldades Mas então O nosso discurso muda Nós prometemos no domingo Que íamos proclamar a grandeza do Senhor Mas não demora Nós começamos a proclamar O que Satanás está fazendo Os problemas que estão acontecendo Começamos a desabafar E a falar E a falar como nos sentimos Com o auxílio de Deus Realizaremos grandes feitos Pois Ele pisará os nossos inimigos O salmista repete No Salmo 108,13 Com Deus Faremos proezas Proezas é algo incomum É algo épico É algo fora do comum É algo surpreendente É algo extravagante E Ele esmagará os nossos inimigos Aí o salmista Que acreditava totalmente nisso Ele fez essas declarações E aí nós vemos Esse salmista apaixonado Cheio de convicção Mas pro seu final da vida Davi fala Toda riqueza E prosperidade Vem de ti Riqueza Fala de De questões materiais E prosperidade E prosperidade É algo amplo Paz é prosperidade Saúde é prosperidade Uma família plena Unida Harmoniosa Equilibrada Filhos bem encaminhados Uma família bem alicerçada Tudo isso é prosperidade Obviamente que engloba Também as questões Financeiras Mas é um conjunto De coisas Porque senão Você só tem riqueza E só riqueza Tanto que Ele fala Riqueza e prosperidade Porque são as duas coisas Que nós precisamos Na vida A começar Por uma alma Próspera Né? Amados Desejo Amado Desejo Que te vais bem E que Tenha saúde Que a sua alma Prospere Aí pra frente Nós vamos falar um pouco mais Sobre a prosperidade Da alma Uma alma Próspera É incrível Quando você encontra Alguém Que tem uma alma Próspera A alma Você sabe É o centro Das nossas emoções Então é o que nós Pensamos Sentimos Nossas vontades Nossas emoções E quando você tem Uma alma Próspera Suas vontades São para o Senhor Os seus sentimentos São para o Senhor E ainda que você tenha Sentimentos ruins Eles não mandam em você Seus pensamentos São para o Senhor E você combate Sabe combater Os pensamentos ruins Suas emoções Não determinam A sua vida Você tem Alto controle Alto governo Então Ele fala Toda riqueza E prosperidade Vem de ti Porque esquece A verdadeira riqueza Ela é construída Com base no temor É fundamentada Em princípios E valores corretos Porque senão Você pode ter um dinheiro Que vai ser a maior Maldição da sua vida Prosperidade Vem de Deus É impossível 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 Uma pessoa Realmente Ter paz Alegria Felicidade Plenitude Se isso Não Vier de Deus As vezes você vê Uma pessoa Falando Não Eu estou plena Não Eu estou feliz Eu estou Ela se convenceu Daquilo Porque a verdadeira Felicidade Ela provém De Deus É uma segurança Principalmente Não tem como A pessoa dizer Que ela é Plena Que ela é feliz Ela não tem certeza Nem da eternidade Dela Ela não tem certeza Da eternidade Se ela Cair Agora Morrer Para onde ela vai A maioria Não Não sabe Nada Nem busca E vive Numa insegurança Por isso Que tem tanto Medo Da morte Por que Que o verdadeiro Crente Não tem medo Da morte Você nunca Vai encontrar Um crente De verdade Com medo Da morte Quando você Viu uma pessoa Dizendo assim Que ele não Tem medo De morrer Ele não Tem medo De Do futuro É Se ele está Enraizado em Deus Não tem Por que ele Ter medo Porque Jesus disse assim Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação Dos séculos Não temas Porque eu sou contigo Eu nunca contei Mas há eruditos Que garantem Que tem Um não temas Para cada dia do ano Então Não temas Porque eu estou com você Eu sou contigo Eu não te deixo Eu não te desamparo Eu te ajudo Eu sou o seu ajudador São muitos não temas Eu costumo dizer Que se eu temo a Deus Eu não vou temer Mais nada Eu vou viver Uma vida segura Então ele disse Toda riqueza E prosperidade Vem de ti E a Bíblia Não exagera Então Deus Não tem problema Com riqueza E muito menos Em dar a você Uma vida próspera Tu governas Todas as coisas Com o teu poder Já parou Para pensar Se uma pessoa Parasse para meditar Só nesse versículo Aqui E acreditasse Plenamente No que está escrito Aqui Você acha que teria Alguém Abatido Desesperado Ansioso Aflito Meio Barata Tonta Não sei para onde eu vou O que eu vou fazer Da minha vida É óbvio que não Ele está focado Na verdade Não é religião Isso aqui não é religião Isso aqui não é religião O que a religião Te coloca Em busca De muitas coisas A base Da força do braço Mas o evangelho De Jesus Ele te leva A descansar Né Tem a ver Com o julgo Meu fardo é leve Meu julgo é suave Então quando fala De julgo Quer dizer Você está andando Comigo Lado a lado Eu estou junto Com você Nessa caminhada Meu julgo Tem um julgo Então Aqui ó Eu estou com você De baixo Você está junto Comigo Você não está carregando Nada sozinho Quando uma pessoa Apresenta a porta Larga Parece que ela é mais Agradável E tem menos Dificuldades Na verdade É um grande engano Porque apesar Da porta Estreita Ter mais Pressão Obviamente É Você tem paz Você tem segurança Você tem alegria Em estar Nesse caminho E isso é maravilhoso Tu governas Todas as coisas A Bíblia não exagera Todas são todas Todas as coisas Com teu poder E a tua força E podes Tornar Grande E forte Qualquer Pessoa Podes Tornar Grande E forte Qualquer Pessoa Lembra Quando Israel Perdeu Praai E Josué Ficou muito Abatido Prostrou E começou A falar Um monte De bobagens Porque o senhor Permitiu Que nós Atravessássemos O Jordão Se fosse Pra nós Viver Vivemos isso Era melhor Termos ficado Do outro lado Gente É tão atual O discurso De Josué Diante da perda Praai Que eu fico assim Impressionada Direto eu vejo Gente É a gente Não devia ter feito isso Não devia ter feito aquilo Não devia ter feito Engraçado Que é sempre Baseado Nos passos De fé E não No tipo De fé Que está manifestando O problema Nunca foi Atravessar O Jordão O problema Foi a mudança De fé Então Eles tinham Tocado No anátema Eles tinham Feito aquilo Que eles não Podiam fazer Que tinha sido Bem Esclarecido Tem coisa Primeiro Jericó Era a primícia Da terra Você não pode Tocar nas primícias E sair bem Ponto Número dois Tinha coisas Consagradas Para Deus E coisas Consagradas Para a Destruição Seja lá O que for Ele não podia Tocar nem o que era Para Deus Nem o que era Para a destruição E aí Ele fez Ele passou Por cima Do que ele tinha ouvido Aí a pessoa Passa por cima E depois fica lá Perguntando Não estou entendendo Por que isso aqui Está acontecendo Você passou por cima Por que você não Questiona o tipo De fé Que você está Manifestando E não seus passos De fé O problema nunca Está nos passos De fé Mas no tipo De fé Talvez naquele Momento Até Jericó Eles tinham Uma fé Depois ali em Jericó A fé mudou Eles tocaram no que Não poderiam Não deveriam Aliás A ordem foi Não Não toque Esse foi o problema Tanto que o senhor Falou Por que você está Aí prostrado Levante-se Israel pecou O problema é esse Você não está Tendo Você não está Tendo clareza Do que está Acontecendo O problema Não tem nada A ver com Com aquilo Que você está Dizendo O problema É que Eu não posso Mais ser Com vocês E vocês Não vão resistir A seus inimigos Enquanto vocês Não fizerem Uma limpa Total Deus nunca Teve aquela Derrota Tem derrotas Que eu vejo Pessoas sofrendo Que não eram Para elas Estarem Sofrendo Tem Situações Que pessoas Estão vivendo Que não Não era Para elas Estarem vivendo Tem gente Que está Num lugar Que não era Para estar Está numa Condição Que nunca Foi O que Deus Planejou E é engraçado Quando uma Pessoa Toma Decisões Tolas Na carne Né E aí Obviamente Aquilo não vai dar Certo Ao invés De ela parar E dizer assim Eu fiz Errado Não Algumas Dizem Ficam assim É Não Mas sabe É orgulho Eu tinha que ter passado Porque sabe Agora E eu fico parada E pensando assim Peraí Não dá para a gente Pegar a palavra A tempo Será que não vai ter Outro jeito Mesmo Eu vou ter Sempre que me encontrar Num beco Sem saída Debaixo Debaixo De chicote Para entender O que a Bíblia Está me ensinando Será que eu vou passar A minha vida Dizendo isso É Não Mas foi bom Porque agora Agora Que eu perdi 15 anos Da minha vida Que eu perdi 20 anos Da minha vida Que eu perdi Minha família Que eu perdi Tudo que eu tinha Que eu perdi Meu ministério Que eu perdi Credibilidade Né Então Agora Por favor Eu no mínimo Tenho que parar E dizer assim É humildade Fiz escolhas erradas Dei passos errados Só perdi tempo E cansei de perder tempo Vou fazer uma risca no chão Não vou perder mais Ponto Corri atrás De um negócio Uma vida inteira Que nunca foi O que Deus Teve para mim Não funcionou Não deu certo Deu errado E eu cansei Eu errei Porque a Bíblia diz Que só há esperança Para quem Confessa E deixa Quando Eu não admito Eu também Não tenho Talvez eu nem tenha Consciência Ou eu não queira Ter consciência Então significa Que eu ainda vou Bater naquela tecla Eu ainda vou Tentar Um negócio Na força do braço Que nunca funcionou Deus pode tornar Grande e forte Qualquer pessoa O problema é que a pessoa Não acredita Mas que ele pode Ele pode Em Deus Com auxílio De Deus Você precisa De Deus A Bíblia não está Dizendo Auxílio De mais alguém Mais alguma coisa Não Com auxílio De Deus Realizaremos Grandes Feitos A Bíblia não está Dizendo Alguns Feitos Realizaremos Feitos Está dizendo Grandes A Bíblia está A Bíblia está garantindo Que qualquer pessoa Com Deus Pode fazer Grandes Feitos E ela não tem Que se preocupar Com os inimigos Porque ele esmaga Os inimigos Ele pisará Nossos inimigos Você está lendo O que a Bíblia está dizendo? Está escrito Pisará Agora Escuta Se eu pisar No inseto Não tem chance Para ele Se eu pisar Numa barata Numa formiga Imagina o tamanho De Deus A grandeza De Deus E ele dizendo Que ele é capaz Ele pode E ele faz Ele Pisa Nossos inimigos Não importa Que inimigo Que problema Seja esse Então Imagina Pisar 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 Com Deus Faremos Proezas O incomum Algo extravagante Não Extravagantes Porque são Proezas Com Deus Faremos Proezas Nós faremos Proezas Nós Vamos ter Atitudes Épicas Decisões Épicas Nós vamos Com Deus Nós vamos tomar E Ele esmagará Porque se ele pisa Veja que o salmista Aqui No salmo 60 12 Ele fala Pisar Nessa tradução Que mostra a mesma coisa Ele fala Esmagar Ele esmagará Os nossos inimigos Ou seja Eu não preciso Eu não preciso Me prender Aos inimigos Que podem ser Muitos Desde um problema Familiar De saúde Financeiro Uma injustiça Ele vai esmagar Davi sabia Muito bem Muito bem O que ele estava Dizendo Porque ele foi Tirado Do pasto Então Ele sabia O que era Não ter Nada Nem ser Lembrado Pela Família Então Sai da boca Dele Uma das Frases Mais incríveis Da Bíblia Toda Riqueza E prosperidade Vem de ti Não vem do Fulano Não sei Vem de ti Tu governas Todas as coisas Com teu poder E a tua Força E podes Tornar Grande E forte Qualquer Pessoa Grande E forte Qualquer Pessoa Não importa Quem é essa pessoa Não importa O que ela tem Ou não tem O que foi dito Para Para Josué Para ele Se preocupar Com treinamento Com exército Com monte Não Foi dito Para ele O que Seja forte Corajoso Medita na palavra Dia e noite Só assim Você Focado Você vai conseguir Cumprir Com a palavra Você vai cumprir Com a palavra E então Você vai ser O que Bem sucedido Vitorioso Próspero E bem sucedido Não é a palavra Uma palavra De um homem É a palavra De Deus Para nós Qual tem sido O problema De muita gente Sabe o que eu tenho Visto E eu tenho Falado Sobre isso Eu vejo Muita gente Se comportando Neste Momento Nesse tempo Como eu vi Algumas se comportarem No período Da pandemia Acho que começaram Algumas Então vamos falar Dessas Começaram a desanimar A se prostrar A ficar com medo A comer a semente Ao invés de plantar a semente A falar como todo mundo Estava falando E outras Viveram o melhor tempo Da vida E o destino Os curados Está lotado De testemunhos De pessoas Que viveram O melhor tempo Da vida No pior momento Da nossa História Da nossa geração Porque A nossa geração Para a nossa geração Foi o pior Nós nunca Tínhamos vivido Uma pandemia Outra geração Já tinham vivido Coisas assim Nós não Não é? Então foi a primeira vez Que nós vivemos E eu vi gente Fazer igual Isaac No momento Mais quente Na crise Na dificuldade Se derramar Se derramar Plantar Se jogar Olha Quer saber? É tudo ou nada Eu vou Eu vou Para Deus Eu não tenho Outra ideia Eu vou Eu não vou fazer Igual todo mundo Eu vou para Deus E quando for Para Deus Viveram Os melhores Anos Da vida Tem gente Que viveu Muito melhor E cresceu mais No período De pandemia Do que depois Que passou a pandemia Porque é tão Impressionante Isso Eu fico encantada A pressão Faz isso Algumas pessoas Quando elas Estão sob pressão E elas dão lugar A fé Elas arrancam Outras Recuam Se escondem Fogem E quando tudo Está bem Ao invés dela Manter aquela fé Ela relaxa Ela relaxa Então eu tenho Dito Eu vou repetir Esse é um momento Maravilhoso É um momento Que Deus Quer operar Porque vai ficar Evidente Que é Ele Não tem O que você Apontar Como não Foi isso É Deus Quer dizer É aquele momento Que a gente pode Dizer assim Claramente Olha Se isso não for Deus Eu não sei Que nome Que se dá Para isso Foi Deus 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 me ajudou Nisso Deus foi comigo Deus Me abençoou Deus Por quê? Porque eu criei Que viria dele Eu não fiquei Com as estatísticas Com as previsões Com as falas Eu não me foquei Nisso tudo Que está acontecendo Espera aí Quando eu vejo Pessoas injustas Maldosas Injustiça Por exemplo E eu leio Na minha Bíblia Que Deus Odeia Injustiça Que ele está Rindo Dos inimigos Daqueles Que fazem Injustiça Que o que Eles acham Que eles tem Tipo o faraó Que ele tinha Total certeza De que ele tinha O controle Que ele ia Aniquilar com Israel E ele Que foi para o fundo Para as profundezas Do mar Que o próprio O Deus Endureceu O coração Do faraó Para fazer As loucuras Que ele fez Para depois Ele terminar No fundo Do mar Paulo Falou disso Que o faraó Foi levantado Para a glória De Deus As vezes Eu vejo Gente Cometendo Coisas Absurdas Loucas Você vê Que a pessoa Tem um domínio Sobre ela Há uma Potestade Que dominou A cabeça Dela A mente Dela Ela Simplesmente É o arquétipo De outros Maus Que já tiveram Na história Pessoas Que eram Perversas E qual foi O fim Delas Todas Tiveram Um fim Terrível Mas os Justos Prevaleceram Foram Honrados Foram Abençoados Glorificados No que nós Vamos crer Com o que nós Vamos ficar Com Deus Que está dizendo Que com o auxílio Dele nós Realizaremos Grandes Feitos E ele vai Pisar Nossos inimigos Que com Deus Nós faremos Proezas E ele Esmagará Nossos inimigos Ou vamos Continuar Falando igual Todo mundo Fala E ouvindo E nos envolvendo E parando A nossa vida E E deixando De sonhar De 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 progredir Porque nós Não temos Mais força Nem Acreditamos Que Deus Ele pode Prover E suprir A despeito De qualquer Coisa Toda riqueza E prosperidade Vem de ti E Deus Pode pegar Do pó Do lixo E colocar Assentado Entre príncipes Qualquer Pessoa Tu governas Todas as Coisas Nada Saiu Do controle De Deus Tu governas Todas as Coisas Com teu Poder E a tua Força E podes Tornar Grande E forte Qualquer Pessoa Diga Eu sou Essa pessoa Tudo Que nós Temos Que fazer É crer Tudo Que você Tem que Fazer É crer Eu acredito Que tem Essa Porta Que o Senhor Vem Falando Essa Porta Aberta A palavra Profética Fala Isso Prepara Para atravessar O Jordão Quer dizer É para você Ir para o outro Lado A própria Palavra Já anuncia Isso o tempo Todo Para nós É para você Ir para o outro Lado Eu tenho Essa terra Para você Mas com o que Você está Envolvido Para onde Você está Olhando O que Que você Tem Falado Quais As decisões Que você Está tomando Decisões Incomuns Extraordinárias Extravagantes Épicas Ou Você está Encolhendo E se Envolvendo Com todos Os sentimentos Contrários E falas Negativas E se Sentindo Oprimido Porque Você está Caminhando Com base No que você Está sentindo E não Está fazendo Exatamente O que a Palavra Mandou fazer Medita Nela De noite Com o que Você vai Ficar Com a Palavra O que Que diz A Palavra Há Mais Há Mais Há Mais O que Há Diferença Entre o Justo E o Ímpio Se você Não acreditar Que na sua Vida Vai acontecer Diferente Vai ser Diferente Bom, então Que diferença Faz você Servir a Deus E não servir A Deus Será que Nós não Servimos A Deus Para viver Do outro Lado Para ver A diferença Na nossa Vida Enquanto Muitos Vão Para o Inferno Aquele Que está Andando Com Deus Vai Para O céu Enquanto Muitos Têm Medo Da morte Porque não Sabem Nada O justo Quer viver E não tem medo De morrer Porque ele sabe Que ele não morre Ele segue Vivendo Com Jesus Enquanto Muitos Estão Com medo Do amanhã O justo Está vivendo Hoje Porque ele sabe Que o que ele Está plantando Hoje É o que ele Vai colher Amanhã Ele sabe Que se ele Buscar a Deus Em primeiro Lugar Ele vai Colher As coisas Serão Acrescentadas Sim Para o ímpio Não tem esperança Mesmo Não Ele não Quer o Senhor Ele está Morto Mas eu não Vou cobrar A vida De quem Está morto Eu quero Saber De Deus Eu estou falando Para a crente Que é despeito De tudo Decidiu Crer Num Deus Que nunca falhou Nunca errou Não sabe errar E tem Aqui Foi ele Está aqui A palavra dele Não é de algum homem Eu não peguei um livro De alguém Falível Eu peguei Da rocha Deus é uma rocha É imutável E ele está dizendo O que acontece Quando uma pessoa Anda com ele Ela faz proezas Ela faz grandes feitos E ele esmaga Todos os inimigos Ele está dizendo Que riqueza E prosperidade Vem dele Que ele pode tornar Grande Forte Qualquer pessoa Que ele pode levantar Qualquer pessoa Que não há inimigo Que ele não possa Derrotar Que ele tem Força e poder Que ele governa Todas as coisas Com a sua força E poder É a palavra dele Aí Cada um Vai decidir Com o que Que vai ficar Com a palavra De Deus Ou Com seus sentimentos E com as vozes Que estão Que estão ecoando Aí fora Estão com a mão No coração Tudo que chamamos De épico Hoje Foi uma decisão Extravagante Que alguém tomou E quais as decisões Que você vai tomar No que você vai crer Pra onde você vai olhar Com o que você vai ficar Quais as decisões Que você vai tomar Começando A sua maneira De De pensar De falar Os sentimentos Que você tem Alimentado Pra onde você tem Olhado Quais as decisões Que nós vamos tomar Hoje Você é capaz De se levantar Com a decisão De que você Vai fazer uma risca No chão E vai Tomar decisões Épicas Que vão mudar O resto Da sua vida Ou Você vai continuar Seguindo No curso Da maioria Com medo E Falando Como todo mundo Fala Eu tenho dito Isso o tempo inteiro Nunca foi tão fácil Se destacar E fazer algo Grande Já que a A maioria Se intimida E fala Uma linguagem Totalmente Desalinhada De Deus Por isso Por isso que a palavra Josué 1 Nos orienta A esse alinhamento Espírito Santo Nesta manhã De domingo Maravilhosa Domingo De ceia Eu abro O jejum Da manutenção Dos projetos Conquistas Para 2024 O ano Da unção De Josué E nós Bebemos Desse espírito Da palavra Profética Para 2024 A unção De Josué Está sobre Nós Eu acredito Nisso E é só ler O livro De Josué E ver O que é Que esse Homem Fez Começando Pela escolha Dele De ficar Na Na tenda Ele quis Ele pagou O preço Que outros Não quiseram Pagar Ele Ele não Se recusou A entrar Na terra Como tantos Outros Se recusaram Ele creu Junto com Caleb Lá Aí estava Josué Recebendo Orientações Tão claras Do Senhor Tudo que ele Tinha que fazer Era crer Era se alinhar Com o Senhor O Senhor Não mandou Ele se Preparar Ele treinar Ele Ele Preparar O exército As armas Porque a batalha Era espiritual E algumas pessoas Por mais Já tenham ouvido Isso diversas vezes Ainda não entender A batalha É espiritual A batalha É espiritual A batalha É espiritual É no campo Da fé Se eu venço No campo Da fé Eu venço No campo Físico Material Tudo que eu tenho Que fazer É vencer No campo Da fé É ser guiada Pelo Espírito Santo E o Senhor Orientou Josué E então Disse Prepare-se Para atravessar O Jordão E então Deu Orientações Claras Para ele Tudo que ele Tinha que fazer Era continuar Forte Corajoso Não temer Não se distrair Ficar com a palavra Ele tinha que meditar E falar a palavra Está muito claro Então você vai prosperar E vai ser bem sucedido A verdade Senhor É que é graça É favor Confia em mim Se esconda em mim E eu vou fazer Não é na força do braço Não é pelo que você tem Ou não tem Pelo que está acontecendo No mundo Se o momento é profício É favorável É desfavorável O Senhor não está preso a isso Ele está dizendo Vá Com a força que você tem Eu estarei com você Creia Tudo que você tem que fazer É crer Que eu estarei com você Eu estarei com você Dê condições Para eu ser com você A verdade é que o Senhor De alguma maneira Diz para Josué Josué uma coisa importa Que você me obedeça Radicalmente O resto eu vou fazer Oh meu Deus Espírito Santo Faz a obra aqui Que essas vendas caiam Tem tanta gente ainda Com vendas Senhor Com bloqueios Com crenças Com agravo nos ouvidos Com dureza Tem tanta gente Senhor Tem tanta gente Fechada para a verdade Que ao invés de estar caminhando Pela fé E está Cedendo para Seus sentimentos Tem gente olhando para cada coisa E falando tantas coisas inúteis Talvez Senhor Só ontem Sábado Os assuntos Foram inúteis Se Ela parar E E colocar Na sua balança Nada Foi aproveitar Aproveitável Assuntos Desnecessários Quanta perda De tempo Perda De energia Quando Simplesmente Deveríamos Estar focados No Senhor Dando ao Senhor Envolvidos Com o Senhor Fazendo o que o próprio Josué e Caleb Disseram Agrade Agrade a Deus E Ele Nos colocará Na terra Agrade a Deus E o que o Senhor falou Em Hebreus 11 Seis Sem fé Impossível Agrade a Deus A única coisa Impossível Não há como Agradar o Senhor É impossível Te agradar Se não for Pela fé É crendo Sendo tomados Pela fé Toma a igreja Senhor Que cada um Seja tomado Por uma fé Viva E saia Do trabalho De hoje Dessa ceia Que nós Abrimos agora E vamos Encerrar No final Da tarde Vamos em etapas É um dia Dedicado Ao Senhor E tem pessoas Que tem se entregado Completamente Outras ainda Vão até um ponto Porque ainda não Entenderam Que o Senhor Está pedindo tudo E quando o Senhor Tem tudo de nós Nós temos Tudo do Senhor Está aqui Não é a minha palavra Não é a palavra De um homem É a sua palavra Que com o Senhor Nós faremos Grandes feitos Proezas E o Senhor Esmaga Pisa Nossos inimigos Tudo que nós Precisamos Riqueza Prosperidade Vem do Senhor O Senhor Governo Todas as coisas Com o Senhor 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 E o Senhor Pode tornar Grande e forte Qualquer pessoa Qualquer pessoa Que pessoa é essa Que crê A pessoa que crê Que se alinha Com o Senhor Que está vivendo Para o Senhor Que tem soltado Coisas inúteis Tem gente ainda Carregando coisas inúteis A bagagem Da velha vida Da velha mentalidade Do velho sistema Uma velha maneira De agir E conduzir a vida De responder A vida E o Senhor Está aqui dizendo Para Para Uma coisa importa Se envolva comigo Para de se importar Solta Desde sentimentos Atitudes Há coisas que você Ainda segura Simplesmente Creia no que Eu estou dizendo E se alinha Com isso Senhor Eu creio Que tem uma Porta aberta E eu tenho Falado tanto Aliás eu não O Senhor Tem me dado Essa direção A porta Está aberta Prepara Para atravessar Prepara Mas acontece Senhor Que alguns Ao invés de estarem Meditando dia e noite No que o Senhor Tem falado Tem se envolvido Com os problemas E com assuntos E com assuntos inúteis Questionam os passos De fé Cobram Coisas que Deveriam já ter Deixado no passado Porque o leite Não volta Para a caneca Não adianta chorar Leite derramado É daqui Para frente Mas é melhor Para alguns Chorar leite Derramado Ou fazer planos De derrota Se preparar Para o pior Se esquecer Do que o Senhor Prometeu Ao invés de correr E dar O que o Senhor Está pedindo A pessoa já começa A se preparar Para o pior E o Senhor Está falando Não, não, não Para com isso Josué levanta Porque você está Aí prostrado Israel pecou Violou a aliança Tudo que tem que fazer É tirar O anátema Quantas vezes O Senhor Está dizendo Para pessoas Levanta Porque você Está aí prostrado Tira o que tem Que tirar E continue Você fará Proezas Eu vou esmagar Seus inimigos Para de temer O que você Está temendo Não tem sentido Eu sou dono Do ouro e da prata Eu sou Deus da providência Eu surgiré O Deus Provedor Quando que dinheiro Foi problema Para mim O problema É a sua fé Riqueza E prosperidade Vem de ti E tu pode Tornar grande E forte Qualquer pessoa E algumas pessoas Estão lá Só fazendo planos De derrota Se encolhendo Com medo Com medo Da economia Do governo Da injustiça E o Senhor E o Senhor Está dizendo Por que você Não foca A minha palavra Por que você Não foca A minha palavra Por que você Não medita nela E fala dela Fala A minha palavra A tua palavra Está lotada De histórias E tempos Que não havia A menor possibilidade Do seu povo Vencer Ou prosperar E não só Venceram Como prosperaram Porque o Senhor O Senhor Lutava Pelo seu povo Tudo que nós Temos que fazer É que o Senhor Lute por nós Nós precisamos A condições E essa é a minha oração Meu Senhor Para que hoje Saia daqui um povo Com consciência Senhor Que o que essa pessoa Chama de problema Não é o problema dela O que ela trata De problema Nunca foi o problema Dela Na verdade A maioria Não tem Consciência E trata De problema Como problema O que nunca Foi o problema Como Josué Josué estava tratando Como problema O que não era O problema Josué Começou a tratar Como problema O fato De eles terem Atravessado O Jordão E o Senhor Estava dizendo Não Esse nunca Foi o problema Josué O problema É que vocês Tocaram no Anátema Ô Josué Olha o tanto Que você está Cego Josué Você está achando Que o problema De vocês É ter atravessado O Jordão Josué Ô meu filho Em que aula Você Qual foi a aula Que você perdeu Estando naquela Tenda Que falta De discernimento É esse O problema De vocês Nunca foi Atravessar O Jordão O problema É que vocês Tocaram No que não Era pra tocar Agora Tem que Arrumar Senhor Que hoje Saia Desse trabalho Até o final Do dia Um povo Num outro nível Com outra mentalidade Com uma outra visão Com outro espírito Um dia de favor Pode mudar tudo Eu vou lhe implorar Lhe implorar Senhor Começando por mim Pela minha casa Pelo corpo Ministerial Eu lhe imploro É um pedido Que eu te faço Que o favor Do Senhor Venha sobre nós De tal maneira Que hoje Saia daqui Um povo Maduro Que aconteça Um amadurecimento Um crescimento Que demorou anos Mas que hoje Mas que hoje O teu povo Veja Entenda Tenha clareza Consciência De coisas Que não teve Por uma vida Inteira Que hoje Fique escancarado Que o Senhor Coloque luz Nos pontos Negros Nos buracos Negros Nas trevas Esse é o grande Favor Que eu peço Do Senhor Pro Senhor Porque Quando a gente Vê Não há como Mudar uma coisa Que está oculta Aos nossos olhos Mas quando nós Vemos Nós podemos Mudar Nós podemos Reverter Nós podemos Fazer coisas Senhor Que talvez Por uma vida inteira Nós não fizemos Mas a partir Dali Nós podemos Porque Eu era cego Mas agora eu vejo Agora eu não sou mais cego Mais cega Dá visão A igreja Dá entendimento E que nesse momento Um povo forte Já tenha se levantado Um povo convicto Um povo que acredita Na sua palavra Um povo que já possuiu Eu vou fazer Algo épico Eu vou fazer Proezas Eu sou Essa pessoa Que o Senhor Vai tornar Grande e forte Eu sou Eu estou Me levantando E o Senhor Vai fazer Em nome De Jesus Eu consagro Essa reunião Ao Senhor Eu entrego Tudo Nas suas mãos Peço A sua presença Espírito Santo Guiando Dirigindo E Tomo posse Meu pai Desse Divisor De águas Nós não Podemos Perder Nós não Podemos Chegar No final Do ano Ainda Mantendo Coisas Ou uma mentalidade Que atrasou A nossa vida Que só tem atrasado Nós O Senhor O Senhor O Senhor quer agir Agora Então não há Tempo A perder É ceia De abril O ano Está correndo E ninguém Pode mais Se dar o luxo De ficar Perdendo Tempo Com bobagens Tem que entregar Hoje Fazer Hoje Se jogar Hoje Porque eu percebo Que o Senhor Tem pressa Em se manifestar Mas ainda tem gente Que não tem o coração pronto Não está com a mente certa Não está na posição certa E o Senhor está dizendo Ei O ano está correndo Entenda Se entrega Confia Se joga Abra sua mente Dê lugar Porque eu quero fazer Obrigada meu Deus Continue falando e fazendo Para a glória do teu nome Amém 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 O evangelho de Jesus Cristo É a boa notícia Jesus tomou o nosso lugar Pela punição do pecado Para que pudéssemos entrar Em seu lugar De vida eterna Eu convido você agora A se voltar para o Senhor Em seu coração E dizer Eu recebo Como meu Senhor E Salvador Eu entrego Tudo Nas suas mãos Eu deixo Todas as pazes Da minha vida Que não o honram E passo a viver A partir de hoje Intencionalmente Para servi-lo Honra-lo E celebrá-lo Como meu Senhor Como meu Senhor E Salvador Jesus é a porta De salvação É o caminho A verdade É a vida Ele é o pão Da vida E ele te ama De salvação Que não o honra De salvação Amém.